Graça, graça, a mim basta graça. Pela manhã, no primeiro dia da semana, o domingo tem que ser assim. É dia de aprender e ensinar a família. Aqui é o melhor, aqui é o melhor pra minha família. Na Assembleia de Deus, o primeiro dia da semana tem um culto todo especial na melhor escola de todas. A Escola Bíblica Dominical. Durante as manhãs de domingo, o compromisso é ensinar. A cada trimestre, um novo conteúdo é preparado para que o papai, a mamãe e os filhos conheçam mais daquilo que Deus deixou nas Escrituras Sagradas. Mas é também lugar de adoração. Em cada louvor, oração, palavra, testemunho, direcionam momentos agradáveis para toda a família. E assim, declarar que a fé dos filhos e netos será a mesma dos pais. Toda uma geração dedicada em seguir a Cristo. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Em cada templo da Assembleia de Deus em Belém é assim. O culto da manhã é completo. É da família e é com a escola dominical. Legenda por Sônia Ruberti